Olá meus amores, tudo bem? Olha que sabão maravilhoso que eu vim ensinar você fazer hoje, gente. Está uma delícia e foi a pedido da nossa seguidora Rayane Souza Dantas. Obrigada Rayane, que Deus abençoe a sua vida. E você que está chegando aí no canal agora, se inscreva no canal, ativa o sininho para você receber novas notificações dos novos vídeos. Gente, não se esqueça de assistir os comerciais, as propagandas que tem aí nesse vídeo. Porque é assim que você ajuda o canal a crescer e manter o canal no ar, gente, com novas receitas. Um beijo e vamos no passo a passo da receita. Usar essência, glicerina, álcool, a lixívia, tá gente? Gente, que já é a soda dissolvida na água e deixar descansar. Óleo de soja, sebo, suco de limão e a calda de açúcar, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo a quantidade de todos os ingredientes. O suco foi o suco desses dois limões. E vamos aqui utilizar os EPIs, gente, que é óculos, máscara, luvas, camisas de manga comprida, tá? Então, tem que ter muita atenção nessa hora, tá gente? Gente, tem pessoas que falam assim, ah, se for pra eu usar os EPIs, pra que fazer? A minha máscara, gente, cheia de base. Colocar a máscara, tá gente? Eu não coloco o elástico embaixo porque aperta muito o meu pescoço, tá? Eu não consigo respirar direito. Ela é muito apertada essa máscara. Mas ela tá fechando bem, tá? E coloque os óculos, né? Pode colocar uma touquinha também, tá? Porque os vapores vai no seu cabelo também. Aqui, olha, é um litro de sebo, tá? Que eu estou adicionando aqui no balde. Sebo derretido, gente. E meio litro de óleo de soja. Esse aqui que eu estou utilizando é óleo novo. Mas você pode utilizar o óleo de fritura, tá? E um litro e duzentos e cinquenta ml de álcool. O álcool noventa e seis, gente. Pode ser o do posto, mas aqueles sem aditivos, tá? Já coloquei aqui, ó, nas minhas misturas. O óleo e o sebo tem que tá bem morno, tá, gente? Não fervendo, mas bem morno. Aqui, olha, foi uma calda de açúcar. 500 gramas de açúcar mais 500 ml de água. E ali foi o suco dos dois limões. Eu bati os dois limões com casca e tudo. E depois coloquei na medida de 500 ml de água, tá, gente? Até dar 500 ml. Peneirei esses limões, tá? Aqui é a lixive, olha, que eu estou adicionando no balde. Foi 200 gramas de soda cáustica mais 200 ml de água. Deixei descansar por oito horas pra depois fazer o sabão, tá? Olha, ele fica assim meio grosso. Depois ele rapidinho, gente, ele fica líquido, tá? Aqui eu vou dando umas pausas aqui pra não ficar muito longo o vídeo, tá? Mas é dessa forma. Você vai mexendo. Aí, de repente, ele já vai ficar bem líquido, tá bom? Quando ele ficar líquido com a espuminha por cima, aí já pode colocar a calda de açúcar, tá? A calda de açúcar com o suco de limão, tá bom? Que eu já misturei os dois, né? Olha, já ficou bem líquido aqui o nosso sabão. Olha, bem líquido mesmo, tá vendo a transparência? Aqui, olha, já adiciono a calda de açúcar com o suco de limão, tá? Vou deixar aqui na bolinha acima também outros sabões glicerinados que tem aí no canal, tá, gente? Tem sabões aí muito lindo mesmo, tem com folha de mamão, olha que lindo, gente. E dá muito sabão esse sabão aqui. Olha, ele já tá dando ponto, não sei se dá pra ver aí, mas quando levanta a colher ele forma uma natinha, assim. Tipo como se fosse melado de açúcar. Aqui eu estou adicionando as 20 ml de glicerina, gente. A glicerina é opcional, só se você quiser. E lembrando, gente, que a calda de açúcar que foi colocada aqui nesse sabão não é uma glicerina, tá? Aqui eu vou colocar essência. A essência, gente, é opcional na quantidade. Eu coloco entre 30 ml pra essa quantidade aqui de sabão, tá? Essa tampinha aqui, ela dá 5 ml cada tampinha, tá? É, fica muito gostoso. Eu coloquei aqui uma essência de limão, né? Porque o sabão é feito com suco de limão. E esse sabão vai ficar um verdadeiro luxo. Muito bom mesmo. Porque o limão, gente, ele também dá uma quebrada, também dá uma baixada, assim, no pH, né, do sabão. Então, fica maravilhoso, gente. Muito 10 mesmo esse sabão. Olha. A natinha. Eu coloquei, assim, um pouquinho de álcool a mais, gente, pra ele não formar aquela espuma por cima, tá? Olha aqui, esse sabão, ele demora de 6, de 12 a 24 horas, tá, gente? Pra ele endurecer. Então, não se preocupe se o seu sabão demorar a endurecer. Esse sabão, ele demora mesmo, tá? A calda de açúcar, gente, ele é pra deixar o sabão mais transparente, mais maleável. E ele ajuda, também, na limpeza, tá? Olha, aquela espuminha que fica, junta muito por cima, com essa quantidade de álcool, não fica, tá? Gente, olha que lindo que ficou o nosso sabão. Maravilhoso, gente. Olha, muito lindo mesmo. Eu amei. Olha o tamanho dessa barra, gente. Quatro quilos de sabão. Olha, eu não peneirei o meu sebo, achei que não tinha cisquinho, olha. Gente, olha que lindo que ficou a barra. Perfeito, eu amei. É bom você coar, tá, bem o seu óleo e colocar uma palha de aço na peneira, ó, porque ficou alguns cisquinhos ainda. Por mais que eu achei que não tivesse cisquinho nenhum, ainda ficou, olha, no fundo da vasilha. Aí, o seu sabão já não fica, assim, com muita qualidade, né, gente, pra vendas. Então, é bom peneirar, tá? Ele ficou super lindo, mas ele ficou com uns pozinhos, gente, dentro do sabão. Bem no centro ali, eu acho que dá pra vocês verem onde tá mais escurinho, é os pozinhos do limão. Por mais que eu coei na peneira, ainda ficou alguns pozinhos. Então, acho que é bom você coar num tecido, tá? Olha lá, bem no centro, aquela manchinha lá mais escurinha, olha, é os pozinhos do limão, sabe? Sabe aquele esbagacinho bem pequenininho? Foi pro fundo, como o sabão fica bem transparente, dá pra ver os pedacinhos do limão. Mas ficou bem bonito também, eu gostei. Depois que parti essa barra no meio, né, que eu vou partir depois, nem vai tanto aparecer. Mas ficou esse detalhe aí, mas ficou perfeito, eu amei. Olha, amores, essa manchinha no meio que eu falei aí, é o pozinho do limão que desceu, tá? Os pozinhos da casca. Esse sabão não dá pra ver, mas ele ficou, assim, um tom esverdeado clarinho, sabe? Por causa da casca do limão. Essa aí que é a manchinha no meio que eu falei, ó. Obrigada, meus amores, pela audiência, tá? Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque assim você vai estar ajudando outras pessoas a ganhar um dinheirinho a mais ou também ter uma economia doméstica, tá? Não fique com essa preciosidade só pra você. Porque tem pessoas que fazem e não passa pra outras pessoas os vídeos, porque atrapalha as vendas. Mas eu digo pra você que quando você compartilha, Deus te abençoa mais e mais. E sempre vai ter novas pessoas que vai, mesmo você compartilhando, elas vão comprar de você. Sabe por quê, gente? Porque mesmo eu compartilhando os meus vídeos nas redes sociais com vocês, tem pessoas que compram sabão de mim. Então, se você compartilhar, Deus vai te abençoar também. Você vai continuar a vendendo seus produtos, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!